Jay, saia da frente! Venha! Temos que agir rápido! Pacharempta deve ser informado. Ele aguarda no palácio. Preparei cavalos aqui perto. Vamos correr, como fazíamos em Siwa. Ah, só se estiver a fim de perder. Falar é fácil. Quero ver se sabe fazer. Como a minha poeira! Qual é o prêmio da vitória? Você nunca vai descobrir! Você é mais lerdo que Ramses. E ele já morreu faz alguns anos. Não vai manter esse ritmo! Vou sim! Rápido, animal! Rápido! Eu não posso perder! Parece que eu venci essa. Parece mesmo. Ah, todos temos pontos fracos. Sim. E o seu é ser cortês na vitória. O que está acontecendo? A rainha logo vai se pronunciar. Vamos lá ouvir. Vamos lá ouvir. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por sua culpa, os deuses amaldiçoam a terra, retendo as cheias do rio. Mas... Com a ascensão da deusa viva ao trono, as águas novamente irão subir. Comigo, Mênfis reluz como rubis cravejados em ouro. Comigo, o Egito triunfa! Não posso perdê-los. Para eles, devo ser a voz da deusa. Minha rainha, a moléstia do touro Apis persiste? Descobrimos a causa da doença dele. Foi envenenado. Quem fez isso? As sacerdotisas gêmeas. Assem elas até a morte em um touro de bronze. Deusa não! Elas foram coagidas. Um sacerdote de Anubis, de lenço azul e que tosse, rapitou o irmão Delas. Retep? Mas ele faz parte dos meus conselheiros. Quem vive a nossa sombra é quem menos merece confiança. Se até o Retep está contra mim. Sua esposa e seu filho foram ameaçados, mas agora estão a salvo. Podemos superar isso. Os sacerdotes de Anubis vão realizar rituais no Grande Templo. Procure pelas máscaras. Minha lâmina serve como a dele. Não, Aya. Deixe comigo. Tanto faz quem vai matar o sacerdote, mas que seja feito antes de irmos a Heráclion, ao norte. Espera. Tip-ta-num, o pai, sopre força para guiar teu braço. Tip-ta-num, o pai, sopre força para guiar teu braço. Tip-ta-num, o pai, sopre força para guiar teu braço. Tip-ta-num, o pai, sopre força para guiar teu braço. Tip-ta-num, o pai, sopre força para guiar teu braço. Tip-ta-num, o pai! Oh O que é isso? 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 Você devia ter ficado longe daqui! O que é isso? 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 O que é um sacerdote? Não é um sacerdote! Não é um sacerdote! Só um dos sacerdotes tem de morrer. Preciso tacar com cuidado. Estou misturado? Não é um sacerdote. Vamos! Vamos! Não! Parece um babuíno! Mas como um babuíno? Mas como um babuíno? É o que você quer fazer! É o que você quer fazer! É o que você quer fazer! Eu não vou fazer! É o que você quer fazer! É isso! Ah! 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 Ah, boy! Ah! 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 Ei! Ei, irmãos! Estamos com problemas. Ei! Vamos lá! Entendido. Estou prestando atenção. Lagarto. O sacerdote que amaldiçoou Mérfice. Eu sirvo apenas ao Egito Antigo. Mas o Egito Antigo cobra caro. Inocentes mutilados. Crianças arrancadas do ventre. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome dele já estava na lama antes. As massas são o rebanho dos deuses, conduzido pelo açoite do pastor. Você não é diferente, Bayek. Você é gato! Vontade é o que me conduz. Não o medo. Ah, sim? E quem brande o açoite contra suas costas? Quem exige que corrompa seu Ká com a minha morte? Eu tenho meus deuses. Vá aos seus. Com sua morte, a maldição de Memphis foi quebrada. Devo ir informar aos outros. Alarme! Aqui! Aqui! Irmã! Vamos pegar o pé! E acabar com ele! Você vai morrer! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Melhor eu não ser visto Você vai sofrer por isso Eu vou te matar Me dê uma ajuda aqui Sem chance contra você Vou arrancar suas tripas Eu vou te matar 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 Eu vou te matar